É possível engravidar depois da laqueadura? Vem saber a resposta comigo nesse vídeo do Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia. A resposta é sim, é possível engravidar depois de uma laqueadura. Como todos os outros métodos contraceptivos, não existe nenhum método 100% eficaz. E no caso da laqueadura, existe um risco pequeno das trompas se recanalizarem e voltar a passar o espermatozoide ali novamente, podendo encontrar com o óvulo e gerar uma gravidez. A chance de recanalização espontânea da laqueadura é em torno de 0,5%. Então, quem fez laqueadura, existe 0,5% de chance de recanalizar. Agora, existem aquelas mulheres que fizeram laqueadura e se arrependeram e querendo engravidar de novo. O índice de arrependimento das laqueaduras aqui no Brasil é muito alto, é em torno de 25%. Então, de cada quatro mulheres que fazem laqueadura, uma se arrepende. Por isso, é um método definitivo, considerado definitivo e deve ser muito bem pensado. Então, decidiu fazer a laqueadura, pense bem, pois é considerado um método irreversível. Mas agora, caso a mulher tenha feito a laqueadura e se arrependeu, refez a sua vida, a vida melhorou, deseja ter outro filho, está em outro relacionamento, ou seja, são N situações em que a mulher deseja ser mãe novamente, existe a cirurgia de recanalização das trompas. O nome dessa cirurgia, que na verdade é uma microcirurgia, se chama salpingoplastia. Para vocês terem ideia, a trompa tem 3 a 5 milímetros de diâmetro. Então, é uma cirurgia feita por uma equipe especializada, com uma técnica apurada, porque é uma microcirurgia. E nem todos os hospitais têm esse serviço. Pelo SUS, tem esse serviço em vários hospitais do Brasil. Essa salpingoplastia, essa cirurgia de reconstrução, ela não é escolhida para todos os casos. Existem casos que tem como fazer, existem outros que infelizmente não. Ela vai depender de 3 coisas. Primeiro, a idade da paciente. Então, se a mulher já tem laqueadura e tem mais de 35 anos, geralmente não se faz essa cirurgia e já orienta esse casal a fazer uma fertilização. Não vão gastar o tempo dessa paciente, que já está com 35 anos mais, vendo se vai dar certo ou não essa laqueadura. Já encaminha esse casal para um procedimento com maior chance de dar certo. A segunda coisa, então a primeira é a idade da paciente. A segunda coisa é há quanto tempo ela tem a laqueadura. Quanto menor o tempo da cirurgia de laqueadura até a cirurgia de reversão, melhores os resultados. Então, muitos anos depois da laqueadura, geralmente as trompas já estão muito cicatrizadas e a chance de recanalizar é menor. E a terceira é qual a técnica cirúrgica que foi usada nessa laqueadura. E para isso, eu vou fazer um desenho para vocês. Existem várias técnicas cirúrgicas para fazer a laqueadura. Eu vou mostrar para vocês a que mais normalmente é feita, tá bem? Então, aqui está uma metade do útero e a trompa. Na hora da cirurgia, a gente usa uma pinça aqui e uma pinça aqui. E interrompe essa trompa. A gente corta aqui e amarra, costura e queima essa pontinha e essa pontinha. Então, vai ficar mais ou menos assim a trompa. Não existe mais a comunicação. E aqui vai cicatrizar e aqui vai cicatrizar. Na hora da cirurgia de recanalização, a gente corta essa pontinha e essa pontinha e une essa ponta com essa ponta e recanaliza com uma microcirurgia. Agora, se a técnica cirúrgica é usada pelo médico. Às vezes, já tinha muitas cesáreas, já existia riscos, né? Para engravidar. Não se sabe como foi a decisão do médico ali na hora do ato cirúrgico. Pode acontecer dele tirar tudo. De ele tirar tudo que está aqui e fica somente esse coto, né? Um pedacinho só da trompa. Daí, nesse caso, não tem mais como fazer a cirurgia. Se a técnica cirúrgica usada foi essa de só amarrar e interromper o trajeto da trompa, é muito mais fácil e muito maior a chance de sucesso de dar certa recanalização. Agora, se a técnica cirúrgica usada foi a de retirar a trompa, não existe possibilidade de recanalização nenhuma. A cirurgia não é indicada. Para que a cirurgia seja indicada, o ideal é que tenha pelo menos 4 centímetros ou mais de trompa. Então, ela é medida na hora da cirurgia para ver se vai dar para recanalizar. Se sobrou 4 centímetros ou mais, também existe maior índice de chance de sucesso da recanalização das trompas. Na hora da cirurgia, também é avaliado o aspecto que está a trompa. Se ela tem áreas em que ela está cicatrizada, com aderências, com lesões, e aí, quando a trompa não tem uma boa qualidade, também não é feita a cirurgia. Ou, se for feita, o índice de recanalização é menor. Basicamente, então, doutora Laura, qual que é a chance de recanalizar? A chance de sucesso de uma cirurgia com uma trompa adequada, com mínimo 4 centímetros, com a idade adequada e com a técnica OK, a chance de recanalização é de 50%. 30 dias após a cirurgia, a mulher já pode voltar a ter relações. A gente pede 30 dias sem ter relações, para ter certeza que a cicatrização está feita adequadamente e que não exista riscos de infecções. A partir de 30 dias, o médico pede uma histerosalpingografia. Ele vai analisar com contrastes, como que esse contraste está andando pelas trompas e se caiu na cavidade, para ver se as trompas estão permeáveis. Isso é sucesso da cirurgia. E a partir daí, a mulher pode voltar a ter relações sexuais e a sua chance de engravidar novamente. Não tem como garantir que essa recanalização, que essa cirurgia, produza um funcionamento normal das trompas. Durante a cicatrização, pode ocorrer alguma aderência ou alguma região mais estreita e na hora do ovinho fecundado passar, ele não tenha passagem. Ou ele fique aderido nessa região de cicatriz e isso vai produzir uma gravidez nas trompas. É chamada de gravidez ectópica ou gravidez tubária. E a chance disso acontecer, segundo os estudos, é de 8% a 20%. Então, como eu já falei, essa decisão até também da vasectomia, esse vai ser assunto de um outro vídeo, essa decisão pela laqueadura e pela vasectomia deve ser muito bem pensada. Converse muito com o obstetra que fez o parto normal, que fez a cesárea e logo em seguida já pode bater esse papo sobre a laqueadura ou até a vasectomia. Leva o marido junto, isso é um assunto do casal com o médico assistente. Espero que vocês tenham gostado e até quinta-feira que vem no nosso próximo vídeo.